E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! Para de graça, meu mano, pô, quero ver pagar, porque tu só sabe falar, fica pensando que é sábio, paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW. Tudo bem, meu mano, essa é a parada, esquece faca minha rima que é afiada, porque você tá de viagem, paga o seu passagem pra esvagar a MC de passagem. Esvai que era o rio que era do Cante da RJ, aí acabaram com a gracinha do idiota, olha pra cara desse mané, foi de BMW e teve que voltar a pé. Não é assim, eu levo meu verso aqui do começo ao fim, cê tá ligado, ver se incendeia, isso é postura, cê acha que vão furar seu pneu na aldeia? Eu me furo, meu mano, eu me furo, meu irmão, mas você acha que foi eu que furei seu pneu? Fica tranquilo, meu irmão, isso é batalha, eu só tô te atacando, não vai levar pro coração. Aí, essa você se fudeu, não foi você, mas se tá aplaudindo o problema é seu, até porque esse é meu tempo, você é influencer, Tony, você é exemplo. Isso é batalha. Eu te ativa, tenho que te desafiar e meu mano, quebro você junto com a expectativa. Infelizmente, o Johnny é o MC, que ele sempre fica no classe, todo mundo veio sem rimar e você mandou um pau logo na primeira fase. É triste, acontece e existe, coexiste o Big Mike Beach, olho na sua cara e te bato, eu te mostro que cê tem limite. Cê tá no torre agora e você agora tá voltando. Nas antigas eu te assistia, hoje eu sou o cara que te atrapalhando. Você é o cara que tá se bolando, você é o cara que xinga igual íngua. Você é o cara que tá com tanta fome, que tá comendo a própria língua. Você sai falando demais, Big Mike se põe no seu lugar. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que pede pra apanhar. Pelo amor de Deus, bordão, tu falou que você me assistia. Olhando você, gordinho, que tu não parece minha tia. Fico pensando maneiro, mano sem pederastia. Vou te botar pra dormir e tu só vai acordar minha tia. Eu só acordo meio dia, mas sua rima é decorada. Cê fala de meio dia, hora de almoço, hora que eu te acordo e copo de porrada. Eu pareço sua tia lá com o Bigão, igualzinho a sua tia. Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão. Meio dia, a hora que ele vai almoço, meu mano, foi o que ele falou na rima. Então meio dia, é a hora que o Bigão faria um restaurante da China. Então fala de casa, Bigão, tá ligado que eu mando sem gracinha? Esconde a comida debaixo da teta e vende quentinha. Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo o que que tá acontecendo? Graças a casa eu tenho dinheiro pra pagar. E se eu pago bem, eu vou comer mesmo. Fogo! É triste a quentinha, é triste o quentinha. É triste o seu fim assim. Que se foda, você fala do meu amor. Você só fala quando o monstro é pagueiro e pra mim. Eu tento mesmo entender esse bagulho que você agora falou pro Johnny. Se tu tá pagando, tem que comer pelo tempo que a gente passava, era fome. O bagulho é esse mesmo, meu mano. Sabe agora qual que é do proceder? Eu acabo contigo, mas não fica triste. Eu vou pagar o Big Mac pra você. Vai! Pagar o Big Mac pra mim. Só que desse jeito essa rima é muito fraca e é ruim. Eu disse que te assistia, Johnny. Eu lembro que ser MC invejoso. Eu prefiro ser o MC gordão do que ser um MC olho gordo. Porra, meu mano, cê sabe que agora eu não me explodo. Se você é gordão, é porque tu é olho gordo. Se eu sair ou falar pra tu, meu mano, você tá até de brincadeira. Sabe que é verdade, sua coroa colocava cadeado na geladeira. Eu lançava de bola! Você já não é o mesmo de 2018. Mas você já não é só aqui assim. Eu vou fazer de minha vida até o fim. Cê tá ligado, não é o governo do Jânio. Ele já falou que vai arrancar o meu crânio. Pode arrancar o meu crânio, vagabundo. O crânio cê arranca, mas não absorve o conteúdo. Não absorve o conteúdo, até porque não vai lhe de nada. Meu mano, você que esconde. Não só de 2018, eu tô sendo regional. Cê tá aonde? Cê tá ligado, olha só, assim, caô. Cê tá tremendo na frente do cara que te ensinou? Eu faço meu papel. Cê tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel. Derrubo igual sorriso de papel. Se fosse qualquer que iria uma vergonha. São pessoas, olha o correu. Demorou. Eu já dei um pão no superfessor. Eu vou deixar o oração. Feche. Pede continência pro seu mestre. Calma, foca. Esse é um detalhe. Eu vou aqui, mano, se perdido. E morre pra eles. Eu te falo. E que é tão de um style. Sou eu lembrado na história. Você é o velhinho do freestyle. Não dá um voz. Não é igual. Quem trouxe o título pra nós? Olha só, o Pini. Pini Chiuim. É fraco, ele não atacou, então eu ataco. Olha a rima, a bagulha é louco. Aqui na rima, tomou bataco. Olha o grande, a bagulha é louco. Hoje o Calrô acordou cedo. Um monstrão, uma caminhada da aldeia. Na frente do Calrô é um menininho com medo. Olha agora, beijo no seu olhar. Não posso até travar. É tipo a rima, não matei você na primeira. A segunda, vou te estravar. Assim que nós faz. Tá ligado que parceiro. Calma, tá te espancando. Eu só errei na primeira. Pois gosto de ver o meu inimigo agonizando. Não, tô tranquilo. Sabe que eu sou mais profundo. Acordei cedo. Um dia pra compensar o seu. Tem dias de vagabundo. Porque mais nada, mano. O que que não é capaz? Se acordou cedo. Mas volta pra tua casa. É tarde demais. Quando eu tô vivando, meu mano. Eu sou empírico. Se a gente não me atacou, ataque, ataque, velho. E o ataque que você vai ter é cardíaco. Sabe o que isso é, R.A.P. Tô rimando o meu pra você ver. Você falou de ataque e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer. É grande cardíaco. E se incomoda. Não é emoção. Eu queria educar aquele salão que é o mais foda. Pagão é louco no fim. Tá ligado o recante, seu ignorante. Não bate de frente ali. Obrigado pelo elogio. Eu te considero o meu camarada. Se você me acha que vai vestir mais foda, Cauã. Eu não posso fazer nada. Pagão é louco no fim. Agora eu tô me amando a palavra. Olha pra tudo. Eu não posso merecer. Aqui dá hora. Que você me considera seu camarada. Aqui é a Recípio Caramena. Porque eu não te considero nada. Aqui não vai te ver no acicante. Você vai tomar um papo no flagrante. Sua ideia contra mim é quem nunca bate. É a arte de você fazer um forjante. Ei. Você sangra em Manu que sofre mede caderno. Já que não há mais considerações nenhuma. Não vou te deixar vivo. Vou te mandar pro inferno. Ei. Você tá ligado que eu faço improvisação. Mas no sério você é um sem noção. Já que tá de Budweiser. Toma essa surra sem moderação. Ele tenta forjar um assunto. Comigo não dá porque eu sou do trilho. Primeiro ele fala de inferno. Daqui a pouco ele fala de filho. Tá ligado o bagulho é louco. Olha que eu te enraio meu parceiro. Essa linha de medo você ganhou. Mas se resolve no terceiro. Falo de inferno e falo de filho. Nessa ser pereceu. Falo de inferno e falo de filho. Pois foi no inferno que o meu filho nasceu. Sabe que eu só faço o meu papel. O Tyler Manu nasceu numa situação de inferno. Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu. Não. Deixa eu ver. 3, 2, 1. Tipo paredão oficial. Mano agora acabo com você. Tipo paredão ou só batendo, batendo, batendo. E você. Pode perceber vai ver que não vai dar pra você fazer. Fale. Acabo contigo eu rima. Assim é flow. Eu que banimo. Pane. Você não faz. Não sabe. Pode para agora que eu vou te ensinar. Sai de uma cadeira pra ele. Aí bola me sinta. Vai a perder a rima. Você não vai conseguir fazer isso daqui. Porque agora eu vou mostrar como eu faço com talento. Você vai ver isso daqui. Mano agora desenvolvimento. O que eu faço é fácil. Agora sabe o que eu vou dizer. Viu as videoa da tua postela no YouTube? Mostra aí toda aí se consigo aprender. E aí cadão? E aí cadão? E aí cadão? Tá vindo é a história do Analqui de xavaba. A não deixava. O que é? A não deixava. Tu quer ser a história do Analqui de xavaba. A não deixava. O que é? O que é? A não deixava. A não deixava. É. No, 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 no. Yeah. 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 Uh, uh. Uh. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 O que você acha que eu não posso te matar? No fundo do ponto, não abre a bala Porque eu já nasci lá Passo óleo, vou gaguejar quantas vezes for necessário E quantas vezes sou necessária pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você, conta qualquer um Que tiver na minha frente, é o que eu não gosto pra ensinar Muita pode entender, eu errei de novo Você falou do erro de novo, vamos ver Eu deixei a mão na boca pra explodir Se você pisar nele, eu infondo todo esse jogo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu sou o dono do jogo Por isso que eu sou o meu tabuleiro Prado, você vai perder sete vezes Porque eu que decidi os ter sete erros Tá aí, tá louco, eu vou te bater Não tem vontade, o prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te batir, eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo o meu caminho Eu tenho erros pra compreender, por isso eu tento aceitar E sou muito melhor que se pretende Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem que voltar pra calar e compro uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem que voltar pra calar a sua Vem, eu badei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do mínimo Joga o jogo, porém não querem Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto, é nóis